Olá pessoal, Graça e Paz, aqui é o Pastor Gladstone Rothschild, você está em nosso canal. Eu estou fazendo um vídeo rápido aqui para falar um pouco sobre comentário bíblico. Olha, alguns comentários que eu tenho aqui em minha biblioteca eu quero apresentar, começando aqui pelo comentário bíblico de Matthew Henry. O comentário bíblico de Matthew Henry é um comentário muito bom, é publicado pela editora CPAD, seis volumes, é completasso. É um comentário que você não vai encontrar ali, uma profundidade teológica muito grande, mas é um comentário de muita aplicação. A Matthew Henry comenta de uma forma muito eficaz, muito boa e é um comentário que se faz necessário para o estudioso da palavra, para aquele que prega a palavra de Deus. Depois a gente tem aqui o comentário bíblico de Willisberg, esse aqui é o comentário bíblico expositivo, ele é famoso. O Willisberg, ele é um pastor norte-americano, esse comentário aqui foi editado aqui pela editora geográfica junto com a Central Gospel, tá? Esse comentário ele é muito bom, você vê que Hernandes Dias Lopes cita muito ele também em seus comentários. Temos aqui comentário bíblico Vida Nova, este é em um volume, tá? Quando se fala em comentário bíblico em um volume, de toda a Bíblia, esse aqui, ele está no topo, não está no topo sozinho, tá? Tem junto com ele aqui, comentário bíblico FF Blues, antigo comentário NVI, tá? É um comentário também em um volume, os dois são excelentes até porque trazem muito artigos aí sobre vários temas da Bíblia. Então, comentário bíblico em um volume muito bom, esses dois. Aí aqui a gente tem o comentário bíblico Mood, é um comentário bíblico bom também. Ele não é nada profundo, são dois volumes, tá? Apresenta as coisas bem resumidas, mas é um comentário bom. Eu indico ele, ele é prático, ele é um comentário fácil de se entender e também é uma daquelas ferramentas que precisamos ter em nossa biblioteca. E aqui está o Colosso, né? Que é o comentário bíblico de Champlin. Nós temos Antigo e Novo Testamento, ambos comentado versículo por versículo. Esse comentário é amado por muitos, rodeado por outros, mas é um comentário que eu particularmente gosto muito. É claro que Champlin, ele apresenta aqui muitas visões, mas é aquele tal negócio. 100% é só a Bíblia. Ah, mas ele tem heresias. Eu particularmente não achei heresias nele ainda, tá? Mas tem quem diga que tem, né? Eu ainda não encontrei. O que acontece é que Champlin, ele traz tanta coisa e muito do que ele traz não é ideia dele, tá? São coisas que ele foi pegando e foi trazendo. É um comentário quase como uma enciclopédia. Aí a gente tem aqui o comentário bíblico Bicon, ou o novo comentário bíblico Bicon, que é editado pela Central Gospel. Aqui eu tenho 22 volumes, mas na verdade ele já está em 30 volumes, tá? Porque saíram aí dois boxes que eu ainda não adquiri, priorizei outros materiais e acabei não adquirindo. Ao todo, quando fechar a coleção, serão 46 volumes. É muito bom esse comentário, muito técnico, muito teológico. Ele traz uma visão apurada, tá? É realmente um comentário daqueles que chega-se até exaustivo, tá? Exaustivo de tanta coisa que ele traz. Aqui tem 22 volumes, mas reintero aí que já são 30 volumes lançados pela editora Central Gospel. Aqui tem o comentário bíblico Cultura Bíblica, editado pela Vida Nova. Cultura Bíblica é o Novo Testamento, tá? Existe também o Antigo Testamento, mas aqui eu tenho só por enquanto do Novo Testamento. Ele saiu aí com, são 15 volumes, tá? Tem, ou melhor, 20 volumes, na verdade. 20 volumes e é todo o Novo Testamento, é uma série aí de escritores consagrados. É um comentário exegético, tá? Ele traz mesmo como principal função a exegese. E aqui tem o comentário do Charles Spurgeon, comentário do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, tá? É editado, publicado aí pela editora Ragnos, juntamente com a Estação da Fé. É um comentário de Mateus. Deixei junto aqui, junto com as outras obras de Spurgeon. Nesse caso, tem vídeos no canal falando sobre estas obras, você pode estar procurando aí. É um comentário excelente, tá? É o Evangelho de Mateus, comentário de Charles Haddon Spurgeon. E aqui a gente tem Paulo para Todos, que também é um comentário bíblico de Tom White, ou Enity White, publicado aqui pela Thomas Nelson Brasil. Ele é bem resumido, mas se faz necessário também. Eu já usei ele algumas vezes, quando eu comentava a epístola aos Gálatas, uma série de mensagens expositivas. Eu usei muito o volume aí, Gálatas e Tessalonicenses. É claro que me ative mais a Gálatas. Ele traz de uma forma meio romantizada. E aqui temos o comentário bíblico Hernandes Dias Lopes, tá? O Novo Testamento está completo, só o que falta para completar agora é o Antigo Testamento. É um comentário excelentíssimo, mesmo sendo eu pentecostal. Mas o Hernandes Dias Lopes, ele é um homem que tem muita coisa. E ele é alguém que realmente sabe lidar com todos, sem precisar fazer concessões, sem precisar aí fazer média. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Considero ele aí, se não o melhor, mas um dos melhores expositores da atualidade, da Palavra de Deus. Então estão aí os comentários que eu aconselho, é o que eu tenho aqui. Existem muitos outros. E logo, logo a gente vai ter mais material para apresentar. E se você aí quer um review ou tem alguma curiosidade sobre algum desses comentários, deixe aí nos comentários uma pergunta, algo sobre. E se inscreve no canal, deixe aí o teu like, compartilhe este vídeo, ativa o sininho de notificações. E que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo permitindo Deus. E que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.